Olá garoto, tudo bom? Galerinha, segunda questão de estequiometria desse nosso projeto Enem Ainda Dá Tempo. Essa questão é uma questão de 2015, uma questão super interessante que vai trabalhar dois casos especiais de estequiometria. Vai trabalhar com pureza e vai trabalhar com reações consecutivas. Então, separa o caderno, separa a caneta, porque a gente tem muita informação importante para te dar agora. Vem comigo, vamos começar a brincadeira. Turma, vamos lá. Para proteger as estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, de pureza 75%. Considere que a convenção do minério de zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. Aí ele forneceu para a gente duas equações químicas. Aí ele fala que o valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita. Turma, preste atenção agora. Isso é um problema que trabalha três casos especiais. Reações consecutivas, rendimento e pureza. Beleza? Aí a gente vai começar pelo primeiro caso especial, que é reações consecutivas. Não se esquece do que eu vou falar para você agora. Para você resolver qualquer problema de estecometria, você precisa de apenas uma equação química. E ele te forneceu duas. Então o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar essas duas equações químicas em uma. Então se liga agora na técnica para transformar as duas equações químicas do problema em apenas uma. Vamos lá. Pessoal, vamos pegar aqui as duas equações que foram dadas. 2 ZnS mais 3O2, originando 2 ZnO mais 2SO2. Tranquilo? A segunda é ZnO mais, vamos lá, CO, produzindo o que? Zn mais CO2. Tranquilo? Primeiro passo dessa técnica. Ver se as duas equações químicas estão balanceadas. Você pode perceber que as duas equações químicas estão balanceadas. Massa. Segundo passo. Identificar o que nós chamamos de intermediário de reação. O que é intermediário de reação? É uma substância que aparece em uma equação do lado dos produtos e na outra equação aparece do lado dos reagentes. Se você observar bem direitinho, você vai ver que o nosso intermediário de reação é o ZnO. Isso mesmo. É o ZnO. Identificado o intermediário de reação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar a quantidade do intermediário de reação igual, tanto na primeira equação quanto na segunda equação, repare, preste bem atenção. Na primeira equação você tem 2NO e na segunda você só tem 1. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar a minha segunda equação por 2, para ficar com 2, 2, 2, 2, 2. Para ficar com 2NO, 2NO. Aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar os intermediários de reação. 2NO está sendo produzido, 2NO está sendo o quê? Consumido. Só depois de você fazer esses três passos, você pode o quê? Somar as equações. Vamos somar nossas equações. Presta bem atenção, presta bem atenção. Olha só, quando a gente soma a gente fica com 2ZNS mais 3O2 mais 2CO. Produzindo quem? Produzindo 2SO2 mais 2ZN mais 2CO2. Beleza? Aí agora, pessoal, quando a gente faz isso, o primeiro e o segundo passo, para a gente resolver o problema de estequiometria, eles já foram resolvidos. Primeiro passo, escrever a equação química. A equação química está escrita. E o segundo passo, balancear a equação química. A equação química já está balanceada. Agora, vamos para o nosso terceiro passo. Qual é o nosso terceiro passo? Nosso terceiro passo, pessoal, é encontrar dado e pergunta. Beleza? Aí a gente vai encontrar o dado e a pergunta onde? Geralmente no comando. Vamos lá para o comando. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? Turma, preste atenção. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta aqui. A massa de zinco metálico em quilogramas. Eu já sei quem é a minha pergunta. Agora, quem é meu dado? Meu dado é 100 kg de esfarelita. Agora, você fala assim. Flávio, quem é a esfarelita aqui? A esfarelita não é ninguém nesta equação. Por quê? Porque a esfarelita é um minério. A esfarelita, pessoal, é uma substância. A esfarelita é uma mistura de substâncias. E dentro dessa mistura, 75% é de ZNS. É. A esfarelita é uma mistura de várias substâncias. E dentro dessa mistura, 75% é de ZNS. Então, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Presta atenção. 100 kg de esfarelita corresponde a quanto? 100%. Só que, desses 100%, 75% é de quem? É de ZNS. Então, 75 kg é de ZNS. Então, o meu dado está aqui. Olha só quem é meu dado. 75 kg de ZNS. Beleza? Isso aí, nós estamos trabalhando com pureza. Tranquilo? Agora, você não pode esquecer uma coisa importantíssima. Lá no texto base, ele me deu uma informação que, muitas vezes, essa informação sai um pouco desapercebida na questão. Você acaba esquecendo. Mas ele falou pra gente que o rendimento dessa reação é 80%. Aí você fala assim pra mim, Flávio, o que é rendimento? Rendimento é quanto você fez do que você poderia ter feito. Como assim? Toda reação era pra ter um rendimento de 100%. Ou seja, toda reação era pra produzir a quantidade máxima de produto que nós poderíamos formar. Mas essa reação não é de 100%. Essa reação, ela tem um rendimento de 80%. Ou seja, ele disse que apenas 80% do que poderia ser formado foi produzido. Então, eu vou colocar aqui que o rendimento dessa reação é 80%. Eu não vou me esquecer de trabalhar com isso aqui. Aí você fala assim, e agora, Flávio? Quarto passo. Técnica de quem? Das três linhas. Primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Primeira linha. Vou escrever o que a equação está me dizendo. E o que a equação está me dizendo? Que dois mols de ZnS produzem dois mols de zinco metálico. Pula a segunda linha, vem pra terceira. O que eu vou escrever na terceira linha? Dado e pergunta. Quem é o dado 75 quilos de ZnS? Então, vamos escrever aqui. 75 quilos de ZnS. Beleza? E quem é a pergunta? Olha só. A massa de zinco metálico. Tranquilo? E agora, Flávio? O que a gente vai fazer? Eu vou escrever na segunda linha o que a equação está me dizendo com quem? Com os dados, com as unidades do dado e da pergunta. Aí se liga. O dado foi fornecido em massa. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui em massa. Flávio, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar em massa o que a equação está me dizendo. E a equação está me dizendo que dois mols de ZnS, olha, dois mols de ZnS reagem nessa equação química. Qual é o nome da ferramenta que transforma de massa de mol para grama, de grama para mol? A massa molar. Então, eu vou pegar a massa molar do ZnS. Aí você fala assim, Flávio, ele deu a massa molar do ZnS aqui, olha, 97. Só que, turma, eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Sabe por quê? A proporção aqui não está de dois para dois. Então, eu vou simplificar. Um, um. Flávio, pode fazer isso? Claro que pode, pessoal. Isso é matemática, beleza? Então, é um mol de ZnS. E quanto é que é um mol de ZnS? 97 gramas de ZnS. 97 gramas de ZnS produzem quantos mols de zinco? Um mol de zinco. Tu não quer em massa? Então, tu vai colocar alguma coisa aqui em grama. Qual é a massa de um mol de zinco? Cadê, 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 cadê? 65, 65 gramas de zinco metálico. Flávio, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a regra de 3 entre a segunda linha e o quê? E a terceira linha. Vamos fazer aqui, ó. Meio pelos extremos. Olha só. 97 gramas vezes M é igual a... Se liga nisso, viu? 75 quilos vezes 65 gramas. Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Esse grama vai embora com esse grama. Vai sobrar quem? A massa em quilos. Turma, quanto é que vai dar essa continha que eu não sei? Quanto é que vai dar essa continha que eu não sei? Vamos fazer essa continha? Vamos. Vamos fazer. 75 vezes 65 dividido por 97. E vai dar aproximadamente, olha só, 50 quilos. Turma, agora se liga. Se liga por quê? Porque aqui, pessoal, a gente tem um detalhe importantíssimo. Por isso que eu falei pra você ficar ligado. Tá? 50 quilos é a massa de zinco metálico se o rendimento dessa reação fosse 100%. Só que ele falou que o rendimento não é 100%. Ele falou que o rendimento, quanto é que é? 80. Então, cuidado pra você não esquecer que ele forneceu pra você um dado lá no meio do texto base e que se você esquecer desse dado, tem resposta. Cuidado com isso. Então, 50 quilos, olha só, é a massa de zinco produzido se o rendimento fosse o quê? 100%. Só que o rendimento não é 100, o rendimento é 80. 80%, a gente vai ter uma massa que eu vou chamar de x. Esse x, aproximadamente, 40 quilos. Essa é a nossa resposta no caso letra C de casa. Beleza? Letra C de casa. Tranquilo, galerinha? Então, a resposta da nossa segunda questão é de 2015, letra C de casa. Beleza? Questãozinha aí, tá? Perigosa. Com três casos especiais. Rendimento, pureza e o quê? Reações consecutivas. Tranquilo? Vamos para a nossa terceira questão. Um forte abraço. Tchau.